E teve mais um assassinato no final de semana, também a facadas. Esse crime aconteceu no Panágua, zona sul aqui de Joinville, veja aí. Segundo informações, o crime teria ocorrido após uma briga entre dois homens em um bar. Eles estavam bebendo no local quando em determinado momento começaram a discutir e trocar agressões. Eles já se conheciam há bastante tempo, acabaram discutindo em virtude de um equipamento de pesca que um havia emprestado para o outro. Entraram em vias de fato e a vítima acabou sendo esfaqueada. O outro rapaz acabou se evadindo do local. A vítima foi atendida pelo SAMU, porém durante o trajeto até o hospital ela acabou sucumbindo aos ferimentos e entrou em óbito. A Polícia Militar e o Instituto Geral de Perícias estiveram no local. E agora a Polícia Civil vai investigar o caso.